Garota quanto tempo faz que a gente se conheceu Fazem muito mais do que dois anos que aconteceu Aquele evento e eu estava contente que você apareceu Veio de mansinho, fez igual bola de neve Quando a gente estava junto o tempo entrava de greve E sem você não consigo mais me ver É sobrenatural esse amor anormal Parece que eu te conheço de uma data distante Foi apenas um encontro, mas meu coração já diz que vai virar romance É sobrenatural esse amor anormal Parece que eu te conheço de uma data distante Foi apenas um encontro, mas meu coração já diz que vai virar romance Vai virar romance Vai virar romance